Jesus, vem comigo estar, minha vida é só pra te adorar. Pois o meu coração bate forte a cada nova emoção, tenho medo de viver sem você, quando tudo é ilusão. Sabe, eu vou dizer mais, pouco me importa que Satanás venha contra mim, eu sou vencedor porque tenho teu amor. A vida não vale nada sem tua presença, uma fachada, uma falsa aparência, já que não se é feliz. A vida não vale nada sem tua presença, uma fachada, uma falsa aparência, já que não se é feliz. Jesus, minha oração é que nada vá me separar. No meu interior, um deserto quente, carente de amor, lindo de uma fonte espiritual que não pode se acabar. sei que é mesmo assim, porque tua palavra diz, pede a mim, que eu te darei água que não tem mais fim. vida eterna, então terás. A vida não vale nada sem tua presença, uma fachada, uma falsa aparência, já que não se é feliz. A vida não vale nada sem tua presença, uma fachada, uma falsa aparência, já que não se é feliz. se é feliz. Oh, sem a tua presença, não é, não é feliz. O coração do homem, sem a tua presença, não é feliz. 羽, Hым, Hint,Ai Hint�리 40 80 70